Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Começa a Liberar o Loop para seus clientes. Eu fui escolhido aqui também para testar o Loop do Banco Inter, sou cliente One e já está disponível a ativação do Loop, o novo programa de fidelidade do Inter Pontos e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Ilustrando aqui os quatro cartões do Banco Inter, com exceção do Black Win, que eu não tenho, né? Mas gostaria de ter o Black Win do Inter para poder fazer jus aqui ao haul de cartões top do mercado, mas o Inter não me concedeu esse Win ainda, né? Quem sabe um dia eu consiga ter esse Win do Banco Inter. O Gold, o Plast, o Black e o Empresa PJ do Inter aqui na mesa para ilustrar o que eu vou falar para vocês. Vamos dar uma olhadinha no aplicativo do Inter para que você saiba como fazer para ativar o seu assim que estiver disponível. Veja. Bem, gente, conforme você está vendo na tela do vídeo aí, aparece a imagem principal da sua conta, né? Então está lá Inter, cartões, Pix, Investir, meu porquinho, pagamentos e programa de pontos. Observe que já aparece para você aí. Logo abaixo, assim, ó, oferta para você. Interloop, o programa de pontos está no ar. Quero conhecer. Então você tem a opção de clicar em programa de pontos, a primeira vez que vai ativar, e clicar nesse pop-up ofertas para você. Eu cliquei, então, em ofertas para você. Em seguida, vai abrir para você, é, clicar em contrato, né? Então você vai ver aí, ó, acumule pontos e troque por benefícios. Utilize seu cartão de crédito e faça parte do programa de benefícios do Inter. Cashback extra no Inter Shop. Cashback na conta e muito mais. Pontos tudo azul para viajar. Ao continuar, estou de acordo com os termos, condições do Interloop. Entrar no Interloop. Então clica, dá uma flegada aí, ó. Tá vendo esse Vzinho? Você dá uma flegadinha aí, que vai abrir para você, tá vendo, ó? Então, ó, acumule pontos, está lá o quadradinho branco. Você clica com o Vzinho, igual eu estou mostrando aí, ó. E aí clica entrar no Loop, tá? Então é isso que você vai ver aí junto ao programa. Só isso, tá? Depois, o que vai acontecer? Vai abrir para você a opção, para você ver, então, clicando aí no menu Programa de Pontos, abre aqui o cartão Black, que é o meu caso, extrato, zero pontos, mais benefícios esperando por você. Avance para os próximos perfis de cartões e acumule mais pontos por valor pago na fatura. Black Win ganha um ponto a cada dois reais, né? E no caso, o meu não é o Black Win, então a única forma de eu ganhar mais seria o Black Win. No meu caso, eu sou o Black, tá? No meu caso aí, que você está vendo aí, ó, o cartão Black, zero pontos, você ganha um ponto a cada dois reais e cinquenta, tá? Então, é isso que aparece para mim no caso do Inter Black, tá? É um real a cada dois reais e cinquenta. Isso quer dizer que, se você considerar o dólar a cinco reais, nós podemos dizer que a cada um dólar equivale a dois pontos, né? Só que você sabe muito bem que o dólar hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, vários bancos fecharam a conversão de dólar hoje, a cinco e vinte, cinco e trinta, cinco e quarenta e cinco, cinco e dezessete. Ou seja, o Black do Inter podemos afirmar que, nesse momento, com a conversão do dólar acima de cinco reais, para o cartão de crédito, presta atenção. Quando você faz o cálculo de olhar quanto está o dólar hoje, não é o dólar que fechou para comprar papel moeda, e sim para o uso do cartão de crédito no fechamento da fatura. Cada banco tem uma métrica de cálculo no seu dólar. Pode ser o dólar comercial, pode ser o dólar petax. No caso do Banco Inter, ele usa o dólar petax. Outros bancos usam o dólar comercial. Bradesco, Itaú, Setandéria, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, é normal que esses bancos fechem o dólar, por exemplo, cinco e vinte e cinco, cinco e trinta no dia de hoje. Podemos afirmar, então, que o cartão Black do Inter, o Black do Inter, não o Black Win, o Black do Inter é melhor na conversão de pontos do que o Santander e o Nick Black, e o Visa Infinity e o Nick do Santander, pois a cada um dólar equivale a dois pontos. Se o dólar tiver cinco pontos e trinta e cinco, no fechamento da fatura, o Inter, cinco reais, ganha dois pontos, ou seja, melhor que o do Santander. Podemos afirmar que o cartão Black do Inter é melhor que o Black do Uniclass. O Uniclass é a cada um dólar, um ponto oito. O do Inter, a cada cinco reais, dois pontos. Ou seja, podemos afirmar também que o Inter é melhor que vários outros cartões que pontuam um dois, dois, ponto dois pontos por cada dólar gasto. Como eu falei para vocês, se o dólar estiverem fechando a cinco ponto trinta, cinco ponto quarenta, o dólar do Inter seria a cada um real, a cada dois reais e cinquenta, vale um ponto cinco reais, dois pontos sete e cinquenta, três pontos, né? Então, olha para vocês verem como é a diferença e como que é vantajoso você ter esse conhecimento, que às vezes tem um cartão Black aí, que pontua dois pontos, dois pontos dois, mas ele tem anuidade e a conversão do dólar é muito alta, e quando você vê o fechamento da fatura, você vê os pontos mínimos caindo na sua conta, né? E esse Black do Inter realmente é top demais. E o bom de tudo isso é que caso você não tenha o cartão Black, o seu cartão é o cartão Gold, você pode ativar ele também no Loop. O Gold do Inter a cada dez reais vale um ponto. O Corporativo, no caso a empresa do Inter, PJ, dez reais é um ponto também. O Platinum, cinco reais, vale um ponto. O Black é dois cinquenta, vale um ponto. E o Black Win, dois reais, vale um ponto. Então só recalculando e repetindo novamente. O Empresarial e o Gold, dez reais, um ponto. O Platinum, cinco reais de compra, vale um ponto. O Black do Inter, dois reais cinquenta, vale um ponto. E o Black Win, a cada dois reais em compra, vale um ponto. Lembrando que os pontos do cartão agora nunca expiram enquanto os pontos estiverem junto ao programa Loop do Banco Inter. E se eu estiver com o nome no SPC e ter o cartão Gold? Você pode melhorar os pontos do seu cartão, levando ele para o Black. Basta você contratar o Inter do Gourmet, que é o programa de restaurantes do Inter, onde você compra um prato, ganha outro nos restaurantes participantes. Você contrata o Inter do Gourmet por quatrocentos e cinquenta reais, às vezes vai encontrar uma promoção por trezentos e cinquenta, mas aí o valor é quatrocentos e cinquenta reais normal. Quatrocentos e cinquenta reais você compra o plano, ativa ele na sua conta e coloque aqui pelo menos duzentos e trezentos reais de investimento no Inter Invest Cartão ou na poupança do Inter Cartão. Que aí o que vai acontecer? O cartão vai passar a ser de débito um cartão de crédito, mais o plano Inter do Gourmet, em até sete dias úteis o cartão Gold recebe uma proposta para virar cartão Black. E ele virando Black, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu cartão e ao invés de ganhar dez reais, um ponto vai ser dois reais e cinquenta, um ponto. E além disso, você vai ter todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, como por exemplo, seis acessos gratuitos à sala VIP do Lounge Key, tá certo? Então dá para você melhorar e dar o upgrade do Gold, do Platinum para o Black, tá? E assim melhorar a sua pontuação com o Inter. Leandro, para onde que eu posso transferir os pontos do Inter? Você pode transferir os pontos do cartão para o TudoAzul. E espera uma promoção? Como os cartões do Inter nunca expiram os pontos, o que você vai fazer? Você vai esperar o Inter lançar uma promoção ou o próprio TudoAzul lançar uma promoção própria, falando o seguinte, transfira os pontos do seu cartão de crédito, independente de qual banco seja, para o TudoAzul e ganha até o dobro de pontos na transferência bonificada. Imagine você ter lá 10 mil, 20 mil pontos do Inter e você transfere com bonificação para o TudoAzul, você pode ganhar aí o dobro de pontos, ou seja, 20 mil, 40 mil. 10 mil, 20 mil. 20 mil, 40 mil. 30 mil, 60 mil. Ou seja, dá para você agora ganhar pontos legais com o Inter e ter um programa de pontos, que agora era tudo que nós queríamos no mercado pelo Inter. Agora você tem a opção de escolher cashback ou pontos no seu programa de fidelidade, loop do Banco Inter. Dá uma olhadinha no seu aplicativo para ver se para você já aparece essa informação do loop junto ao aplicativo do Inter. E se já apareceu, você tem essa informação, conforme eu estou mostrando aí no aplicativo para vocês. É muito legal, gente, porque agora os clientes do Inter têm essa possibilidade de escolher o que ele quer. Se ele quer ter pontos ou quer cashback. E você sabe, o aplicativo do Inter é um dos melhores aplicativos que nós temos no mercado hoje. E eu sou cliente Inter One. Por algum motivo, o Inter me deu a possibilidade de ser Inter One. E aí eu tenho o meu consultor aqui, o conversor, o meu advisor, o advisor do Inter One, que é, no caso, seria uma gerente da minha conta. Gente, o que vocês acharam? Olha, realmente o cartão do Inter agora ele passa a ser um dos melhores cartões também em pontos do mercado. Agora ele está naquela casinha do cashback e na casinha dos pontos. E pontos o Inter agora derruba muitos cartões. Só para você ter uma ideia, o BRB ganha dois pontos a cada dólar gasto, né? Só que a conversão do BRB é comercial, do Inter é petaxi. Ou seja, o Inter é melhor que o BRB Black. Então você pega lá o Inter, está na frente do BRB Black, na frente do Flamengo Black, está na frente do Bradesco Black, na frente do Uniclass Black, na frente do Itaú Personalité Black, na frente do Itaú Varejo Black, que o varejo cobra o dólar comercial e nas alturas, né? O Inter é o petaxi. O Inter te dá acesso a salavip do Itaú, o Black do varejo não te dá nada, né? Então assim, dá uma olhada para você ver o tanto de cartões que ficaram atrás do Black do Inter agora. Santander Unlimited, Itaú Varejo, Uniclass, Personalité, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, BRB, Banrisul, Banpará, Banco do Nordeste, ou seja, olha a quantidade de cartões que o Inter deixou para trás, né? No quesito pontuação em reais, a melhor conversão que temos hoje, né? No caso do Black, 2,50 vale 1 ponto, né? 5 reais vale 2 pontos, né? Então assim, é lógico, se o dólar cair muito, logicamente que aí o dólar vai virar a melhor opção, mas nesse momento, o dólar do cartão de crédito, nós não temos referência menos que 5 reais. Dólar no cartão de crédito, referência menos que 5. Sempre 5,17, 5,20, 5,25, 5,30, né? Então está aí para vocês o Interloop, o novo programa de fidelidade do Inter, já liberando para a galera toda aí, o meu já ativado aqui na minha conta do Inter. E você, já ativou a sua também? Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou, se você gostou dessa transferência para o TudoAzul, e se você vai usar esse programa de pontos do Inter, o Loop, o novo, o mais novo programa de fidelidade do Inter, aqui pelo nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Rodrigo Santos, um grande abraço. Marcela Cristina, um grande abraço. Alex Costa, um grande abraço. Edinho Vieira, um grande abraço para você também. Tiago Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Tchau, 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 Tchau,